Encontrei muito inimigo no ar. Lá vai fogo! Saudade. Eles vão cemer. Último jogador vivo. Lá vai fogo! Lá vai carro. Restam 30 segundos. Lá vai plantado. Pompinha da força. Pompinha da força. Pompinha da força. Pompinha da força. Granada! Essa é um inimigo. Abate mais nisso. Um lotão. Aê! Eu sou a cama da Bahia! Eu sou a cama da Bahia! E aí, cara!